Oi amiga, tudo bem? Como você tá? Lembra daquele dia que eu conversei com você e eu falei que eu não aguentava mais? Que eu ia fazer aquele negócio lá e eu fiz hoje, viu? Coloquei veneno. Coloquei veneno no suco porque eu disse a você que eu não tava aguentando mais. E já tomou, viu? Tá tomando. É o quê? Acho que você não esqueceu, né amiga, do que eu falei pra você, que eu ia colocar veneno. Coloquei veneno e não me arrependo, viu? No suco de quem? É o quê? É o quê? E tu tá falando isso aí, é o quê? Tá assustado, é? Assustado não, você tá vendo eu tomando suco aqui com um bolacho que você tá falando. Você fez alguma coisa pra tá cirmado a ponto de eu ter que colocar veneno no seu suco? Foi o que você fez pra tá tão preocupado? Oxe, mas aí tu vai tomar... Você tá muito descabriado, o que foi que você fez que você acha que eu tenho que colocar veneno no seu suco? Porque eu tô conversando aqui com a minha colega, outro assunto. Por que você tá preocupado com o suco? E essa câmera lá aí, olhando? Eu tô conversando com a menina aqui, eu tô conversando com ela no aplicativo aqui. Eu não tô falando com você, nem filmando você não. Que preocupação é essa de história de suco, de veneno que você se preocupou tanto? Porque eu tô falando aqui com ela que tem um rato aqui dentro de casa, há muito tempo que eu falei pra ela. Tem um rato aqui dentro de casa que só vive me incomodando, já me preocupou esse rato. Já me deixou até de cabeça doendo e eu disse a ela que eu ia colocar veneno. E hoje, eu aproveitei que tinha suco feito e coloquei um pouquinho de suco pra ele lá perto do fogão pra ele beber. E tem aí, pra que você não vale um ponto certo? Você fica dizendo, eu coloquei, eu coloquei aço, coisa dentro do... Você tá muito desconfiado, o que foi que você aprontou? Que você tá sim com medo dessa história de veneno no suco? Eu quero que você agora me fale. Bora, o que foi que você fez? Você não pode nem lançar mais, que a mulher já tá dizendo. Gosto de pantinhão. Mas você não vai tomar o suco mais não? Ficou com medo, foi? O veneno não foi pra você. Já tomei mesmo. O veneno não foi pra você não, mas se você tá preocupado em alguma coisa, você fez. Tá devendo, hein? Tô devendo. Nunca vi um pantinho desse, rapaz. Se eu não puder nem coisar, a mulher já fica aí dizendo. Colocou o veneno, veneno, veneno. Tá, tá endoidando, hein? Você que tá ficando maluco. Eu, hein? Leva o suco, doido. Se eu atrolar, já tô te filmando, ó. Toma. Toma, maluco. Deixa de morder as um e toma o suco. Teve medinho, foi? Teve medinho, foi? É isso aí, galera. Compartilha esse vídeo. Deixei ele um pouco assustado aqui, pensando que tava tomando veneno. É nóis. Tamo junto. Dá bastante like nesse vídeo, hum? Chama. Tchau. Tchau. Tchau.